E já estou ao lado de Elivaldo Barbosa em tempo real, seja bem-vindo Elivaldo. Tudo bem Joelso, boa tarde, boa tarde ali. Boa tarde. O Elivaldo hoje acompanhou essa correria aí para registros de candidaturas. Todo mundo tem que se registrar até hoje. Não tem prorrogação de prazo, Elivaldo. É, pouquíssimas as exceções, mas pra valer mesmo, o prazo termina às 7 da noite de hoje. Vamos então acompanhar com o Elivaldo Barbosa em tempo real. Começou a contagem regressiva para as eleições municipais deste ano. Faltam 45 dias para que o brasileiro vá à urna escolher novos prefeito, vice e vereadores. A lei eleitoral limita até hoje, às 7 horas da noite, o prazo para que os candidatos... Ok, essa é a matéria, a reportagem da Carol, Santana, que foi feita pela Carol. E nós vamos mostrar agora a Elivaldo Barbosa que acompanhou a correria dos candidatos, inclusive a vereador de Teresina. É, exatamente, porque hoje termina o prazo, às 19 horas, e hoje nós registramos um corre-corre, um entre-sai na primeira zona eleitoral de candidatos a vereador e também, Joelson, de candidatos a prefeito. Hoje nós já temos sete postulantes ao Palácio da Cidade, escritos na Justiça Eleitoral, com pedidos de candidatura já formalizados perante a Justiça Eleitoral de Teresina. Vamos então acompanhar na reportagem de Elivaldo Barbosa. Candidatos a vereador e presidentes de partidos, com papelada na mão, no esforço para registrar candidaturas na Justiça Eleitoral. Muito trabalho, mas chapa completa do democrata, chapa pura para vereadores, 43 candidatos, 30 homens, 3 mulheres. Nós estamos trazendo toda a documentação necessária para a apreciação do Poder Judiciário Eleitoral, para a homologação das candidaturas da coligação PSC-PPL. A majoritária já foi definida, naturalmente, tudo em ordem. Avaliamos que nessa campanha seria mais prudente o partido lançar uma candidatura e concentrar todas as energias na campanha para cumprir o objetivo da nossa campanha. Corrida também dos candidatos a prefeito de Teresina, em busca dos registros de candidatura. Os candidatos do PSDB Firmino Filho, do PTB Amadeu Campos e do PSOL Everton Diego foram os primeiros a dar entrada nos pedidos de registros de candidaturas. Mas como o último dia do prazo só termina hoje, às 7 da noite, a segunda-feira, na primeira zona eleitoral, foi de intensa movimentação. No último dia do prazo, a candidata do PSTU, Luciane Santos, foi a primeira a chegar no cartório da primeira zona eleitoral, responsável pelos registros de candidaturas. Agora nós vamos registrar oficialmente a nossa campanha e agora a classe trabalhadora, o povo pobre dessa cidade, tem uma alternativa, sim, de voto. O candidato Quem Quem, do PTN, mostra certidões que confirmam o pedido de registro de candidatura. Agora, a prioridade é a campanha eleitoral. Agora, com o registro da candidatura, nós vamos partir agora para o embate das ideias, debater com a população de Trezina nos debates, principalmente agora, né, quarta-feira, na Cidade Verde e nas outras emissoras. Na coligação PSD-PR, o candidato doutor Pessoa já pediu registro na justiça eleitoral. E no encontro com os coordenadores de política e de marketing, a confirmação do mote da campanha eleitoral. Da continuidade, o que eu já faço, cuidar das pessoas, em todos os viés da administração pública. Não é só da saúde, da habitação, do transporte, do saneamento básico, da saúde e etc. Tá aí, então. Olha, e o prazo é fatal, é hoje o dia, mas a lei prevê algumas exceções, Elivaldo. E envolve exatamente candidatos a vereador. Eu conversei com a juíza Zilneia Gomes, ela é o titular, juíza titular da primeira zona eleitoral, que trata, dentre outras atribuições na campanha eleitoral, do registro de candidatura. E ela explica direitinho essa história do prazo que termina hoje e as exceções que podem surgir em decorrência de alguns registros que podem ser feitos individualmente. Elivaldo Barbosa, em tempo real. O prazo geral de pedido de registro de candidatura se esgota hoje dia 15. Agora, eventualmente, aqueles candidatos que precisam ou desejam se candidatar isoladamente, eles têm que fazê-lo em 48 horas, no máximo. E a homologação? Estão logo verificados, estando tudo sanado, sem nenhuma diligência, a gente homologa logo em seguida, sem demora, para poder também facilitar aos candidatos e à população até para saber o que tem pendência, o que não tem de cada um, porque isso conta muito para o eleitor, na maior brevidade possível. Então, Elivaldo Barbosa, exceção, a regra, mas também tem o seu próprio prazo. É, lógico. Um candidato a vereador que não está na lista do partido, se sente prejudicado, ele pode ter entrado até 72 horas depois do prazo, individualmente, com seu pedido de registro de candidatura. Tá certo, mas é exceção. A maioria vai apresentar, entrar nessa lista final de hoje. Elivaldo, nós vamos falar, estamos trazendo aqui no Jornal do Piauí um pouco da realidade política de alguns municípios do nosso estado. Piripiri, um dos grandes municípios da região norte, também entra nessa nossa cobertura, no momento político do município, nessa sucessão municipal, né, Elivaldo Barbosa? Exatamente, é um município importante, Piripiri, da região norte do estado, lá, tem mais de dois candidatos, três, quatro candidatos, disputarão a prefeitura do município de Piripiri, este ano.